Muito boa noite, estamos de regresso a Cesar, neste aniversário do Futebol Clube Cesarense. Comigo tenho Pedro Justo, guarda-redes da equipa sénior do Futebol Clube Cesarense, a quem eu começo por perguntar antes de mais, como é que também tem sido a época para vocês este ano? Está satisfeito com os resultados obtidos? Bem, boa noite antes de mais. Está a ser uma época extraordinária. Porque começamos tarde, com a direção a ser formada tarde, o Pantel com muita, muita juventude, mas estamos a ser surpreendidos semana após semana, grandes resultados, grandes exibições e com a certeza que o futuro será brilhante, de certeza. É uma alufada de ar de fresco, tendo em conta também o período mais complicado que vos antecedeu? É, é porque o clube estava numa fase muito, muito difícil. Estava a atravessar um momento muito complicado, falava-se até na possibilidade de não continuação do próprio clube, mas conseguiu-se dar a volta por cima. Esta equipa da direção conseguiu dar uma alufada de ar fresco muito grande nisto. Conseguiu contratar bons jogadores, com uma equipa técnica que conhecia muito bem esses jogadores e, no que confere à parte sénior, fazer uma aglomeração dos jogadores muito interessante e com um espírito de equipa coletivo muito forte. E é isso que tem feito a diferença, juntamente com os nossos adeptos, como é óbvio, porque realmente só com o apoio deles é que temos conseguido, domingo após domingo, tentando levar a alegria da vitória. Portanto, isto também leva as expectativas para o futuro? Sim. Aliás, o nosso início de época fez com que realmente isso fizesse com que as pessoas pensassem, ui, isto agora vai ser sempre a ganhar. Não é assim, porque o campeonato é extremamente competitivo. Nós estamos num quadro competitivo já de elevado grau, com grande capacidade, quer das equipas técnicas, quer dos próprios jogadores. Os próprios clubes já começam a ter uma organização muito, muito perto do profissionalismo. Mas nós estamos a fazer uma grande época e estou certo que ainda vamos dar grandes alegrias até ao final da mesma, porque ainda há um campeonato pela frente para tentar fazer a melhor classificação possível e, principalmente, o sonho da taça, que nós o temos desde o primeiro dia. Estamos aí já quase à porta dos quartos de final e queremos muito estar em Aveiro para poder vencer a taça. E celebrar estes 88 anos com esta casa cheia, o que é que significa? Olha, para mim significa muita coisa porque sou natural de cesar. Comecei a jogar futebol cá, já joguei cá como sénior e é a minha terra, é o meu clube. Costumo dizer que sou como o Marco Paulo, tenho dois amores, tenho dois clubes de coração e se serem-se claramente que é um deles, é um clube que me diz muito. E ver estas pessoas que, por exemplo, me acompanharam a crescer, acompanharam o meu crescimento enquanto homem, também é muito especial. E saber que nesta altura difícil do clube conseguem abraçar este jantar, comparecer e ajudar o clube é uma satisfação muito grande. E saber que o Cesar está vivo e bem vivo e com força para o futuro. Dá também força para acreditar no futuro? Dá para os próximos jogos? Dá, dá e precisamos muito deles, precisamos muito das pessoas, de cada um deles em particular para conseguirmos ter mais força, para conseguir ganhar os jogos. É uma peça muitas vezes nem sempre valorizada, mas que sejam 10, sejam 20, sejam 50, sejam 100, é muito importante conseguirem estar do nosso lado para nos darem força. Junto a isso, junto às pessoas que conhecemos há mais tempo, os cesarenses de há tantos anos, termos uma equipa de diretiva tão jovem, com ideias novas, frescas, com muito para mostrar e estão a fazer um trabalho extraordinário. Estou completamente consciente que vamos fazer um final de época muito bom e com muitas alegrias. Qual é que é o grande objetivo que tem para o cesarense, para a equipa, mas também para o clube em si, a curto e médio prazo? Olha, eu gosto de pensar nos objetivos passo a passo, o nosso objetivo é sempre a conversa do costume que é ganhar domingo após domingo, mas o nosso objetivo sem dúvida nenhuma que é continuar a fazer um campeonato tranquilo, praticar bom futebol, valorizar os nossos jovens jogadores, mas não vamos esconder que para nós temos o nosso objetivo que é ganhar a Taça de Aveiro, é um sonho de todos, meu em particular porque é o que me falta ganhar, o resto já ganhei tudo, felizmente, no meu distrito de Aveiro, falta-me ganhar a Taça. Estive lá o ano passado na final, perdi, acho que era este ano, acho que era bonito, também numa fase da carreira, já a caminhar para o término e não para o início da mesma, mas penso que os nossos objetivos é fazer um campeonato tranquilo e ganhar a Taça, isso é o nosso objetivo. Era a prenda ideal do aniversário do cesarense? Era a prenda que o César Marcia após seus 88 anos, era a prenda que todos os cesarenses que trabalharam muito e é então neste último ano, um ano tão difícil, todos deram um contributo, todos ajudaram, recordo-me de todos ter sido feita uma comissão para reerguer o clube, para limpar o estádio, para ajudar num montão de coisas. Então os miúdos, os da direção fizeram um trabalho extraordinário e acho que era um presente para todos os cesarenses, para o próprio futebol clube cesarense que merece um momento de alegria e estou com uma fezada que vai ser para nós. Qual é que é a mensagem que deixa a massa associativa a todos aqueles que não desistem do futebol clube cesarense? Olha, antes de mais, um muito obrigado, um muito obrigado pelo que nos tem feito até agora, o que nos tem apoiado, é bonito chegarmos onde a gente chega e ver que temos adeptos em todo o lado, muito ou poucos não interessa se estão lá, estão a apoiar, estão connosco umas palmas, uns gritos de incentivo, é sempre muito importante para quem está lá dentro, é já um obrigado por isso, pelo que ele tem feito por nós. Para terminar, continuem-nos a apoiar, continuem-nos a apoiar porque nós precisamos muito, muito dos adeptos, porque eles dão-nos uma força muito grande, nos jogos do campeonato, para meter as bancadas do mergulhão mais repletas e principalmente nos jogos da taça, que por acaso tem data já definida, é no sábado carnaval e na sexta-feira santa, se passarmos o jogo do sábado carnaval, como vamos fazê-lo, para depois no dia 7 de junho, que eu chamo-lhe o dia mágico, consigamos trazer a taça para cesar. Muito obrigada, ficamos então assim com este desejo e também com este apelo à massa associativa para continuar a apoiar o Futebol Clube Cazarense. Convido também a ficar connosco porque vamos regressar com mais entrevistas e mais momentos deste aniversário do Futebol Clube Cazarense. Obrigado. 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 Obrigado.